E aí pessoal, Daytona Bike Lincoln. Estamos em Daytona Beach, em Glórida, para acompanhar mais um encontro memorável. E aí galera do The Riders, 8 de março de 2023, estamos em Daytona Beach, em Glórida, em Glórida, essa aqui é a Main Street, são 10h40 da noite, e a festa está só começando, a cidade inteira para ir funcionando, muito louco. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Isso é lindo. 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 Hora de dormir porque amanhã tem mais. Olha o quadro da polícia, que legal. Cara, exagerou na dose, tomou em quadrinho básico. Parece uma árvore de Natal. Uma hora da manhã, estamos procurando o hotel e a festa continua. Muito legal, cara. E aí, basicamente, você dentro aqui é o Natal.